O carro é triste lá que eu sou 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 O que você tem que existir Eu não sei se eu te copiar Eu sei que eu não perco a 1 O que você não sabe que eu não perco Mas eu não perco a 1 O que você tem que suspender Nós somos problemas que pagam a solução Nós somos problemas que chagam a emoção A estomel, é todo mundo que está sob tensão Ou fez os homens e a deserreio Ou fez a ponta e a deserreio É coiá, oi! É coiá, oi! É coiá, papá! É coiá, oi! É coiá, oi! É coiá, oi! É coiá, oi! Sinhat Vérité é o Brasil Ma fé é o dança Mou é te cachê-ça Ma vida com espoir Fui o jogo Bonde é o dança O são fenômen Que eu não tenho a explicar O são excepções Na toda a existência O são fenômen Que eu não tenho a explicar O são excepções Na toda a existência Incroyable É isso que eu não tenho a explicar Incroyable Incroyable Essa verdade é boa a dizer Má fé é o dança Mou é te cachê-ça Má vida com espoir 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 Vamos lá para o vagabundo 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 Vamos lá para o vagabundo